Preparem os ouvidos, pessoal. Esperem-me. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Está a abrir? Eu não sei o que é que vai sair daqui. Calma. Está certo. Oh, oh, oh. Isso é uma cena que nós fizemos. Vocês estão a ouvir, não é? Em esses bairros, eu vejo as faces Of fallen, burning angels Roaming the square I live in When the night falls, they're alive So I always keep a reaper To take away their soul And use their dreams to survive I wonder what they see When they look at you Do you hear a knockin' When the door for Pelzapool He'll have to take the eyes He doesn't walk alive He feeds a fuck your mind He feeds a fuck your mind Oh, isso é tão Isto é tão mal Isto é tão mal Deixa-me contar Oh, peraí, olha, peraí Para isso, peraí Para eu contar Peraí, peraí, peraí Pessoal, deixa-me passar a explicar isto Isto é basicamente assim Para quem não sabe Eu sou o produtor executivo do Blue Eyes Ou seja, eu basicamente Ajudo tipo na logística da banda Tipo se vai haver concertos Tipo se eles precisam Não interessa, whatever Tipo faço os contratos Quando o Anto se gava Que fizeram os contratos com o publisher E isso tudo E anda o Anto Mas, sabes Eu faço horas A negociar as coisas Com as pessoas Entendem? Não, estou a brincar Mas é Mas é Basicamente É isso que eu faço O produtor executivo Mas Então esta música Foi mais ou menos assim Eu sou viciado em metal, ok? Eu só gosto de metal Em minha cena Então eu estava a chatear O Paulo e o Foxy Para dizerem Olha, meus caros Vocês têm que fazer uma música de metal É isto que vocês têm que fazer É E então eu passei a noite toda com eles A fazer uma música de metal E foi isto que vocês ouviram É, foi isto que Foi a primeira vez Que conheci E foi a primeira vez que o Foxy Conheceu essa cena E a partir dai Fizemos amor todos os dias E é isso Exatamente Foi lindo Foi incrível Sim Bons tempos Eu quero essa música na playlist Felsapool Felsapool